Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o histórico encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, realizado nesta sexta-feira, dia 27 de abril, na Coreia do Sul. Apesar de toda a importância simbólica do encontro, o que o mundo pode esperar em termos de resultados práticos dessas conversações? Hoje, sexta-feira, dia 27 de abril, assistimos a um evento autenticamente histórico e realmente muito importante. Quando Kim Jong-un pisou na Coreia do Sul nesta manhã, marcou a primeira vez desde 1953 que um líder norte-coreano atravessou aquela fronteira. O tão aguardado encontro atraiu as atenções de todo o mundo, já que promete acalmar as tensões numa das regiões mais problemáticas do planeta. Mas na prática, o que o mundo pode realmente esperar dessas conversações? Muito se tem falado sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, e de fato, esse tema foi abordado na declaração conjunta, que ambos os líderes fizeram após o encontro, onde foi dito textualmente, que um dos objetivos no futuro, é libertar a península coreana das armas nucleares. Mas a total desnuclearização, é algo que muito provavelmente não irá acontecer, já que os mísseis intercontinentais e as bombas nucleares, representam o maior trunfo de Kim Jong-un. Aliás, foram essas armas que abriram caminho para as conversações que começaram hoje na Coreia do Sul. Há poucos dias atrás, os norte-coreanos anunciaram que não farão novos testes com mísseis e com armas nucleares, mas isso não significa que eles querem realmente se desnuclearizar. Isso significa apenas que os seis testes nucleares que já foram realizados, foram suficientes para o desenvolvimento das suas armas nucleares. Como referia em outros vídeos, é importante lembrar que a Índia e o Paquistão, países com mais de uma centena de bombas nucleares cada um, realizaram também apenas seis testes nucleares. De acordo não apenas com imagens e fotografias, mas principalmente com dados de inteligência coletados por satélites e por fontes de espionagem, os Estados Unidos e a Coreia do Sul sabem que os norte-coreanos têm em mãos a tecnologia para a produção em massa de bombas de hidrogênio miniaturizadas. Bombas capazes de serem encaixadas no topo de mísseis que podem atingir com relativa precisão o Japão e territórios norte-americanos como a ilha de Guam, no Pacífico. E a Coreia do Norte muito dificilmente abrirá mão desse tipo de tecnologia. Aquilo que alguns analistas acreditam que poderá acontecer, será um acordo para o desmantelamento de algumas bombas e principalmente, uma grande limitação para impedir a produção em massa de armas nucleares norte-coreanas, podendo eventualmente envolver visitas de comissões internacionais. Mas a tecnologia estará sempre lá, eles sabem como construir essas bombas e mesmo que a maioria ou mesmo que todas sejam desmontadas, voltar a montá-las ou mesmo voltar a construir novas, será sempre uma mera questão de alguns dias ou semanas. Portanto, ouviremos falar muito na desnuclearização, mas não esperem que Kim Jong-un irá abdicar completamente da única arma que lhe garante algum respeito a nível internacional. Outro ponto que muitas pessoas falam, mas que também dificilmente ocorrerá, tem a ver com a reunificação da península. O tipo de governo na Coreia do Norte e na Coreia do Sul são muito diferentes e totalmente incompatíveis. Para haver a reunificação, um regime teria que necessariamente desaparecer, tal como aconteceu durante a reunificação das duas Alemanhas, quando o regime comunista da Alemanha Oriental ruiu e desapareceu. Mas isso não parece que irá acontecer nesse momento entre as duas Coreias. A Coreia do Sul é uma democracia bastante forte, um país com uma economia extremamente dinâmica e avançada, e a Coreia do Norte, apesar da grave crise econômica que atravessa, tem laços cada vez mais fortes com a China e com a Rússia, que garantem a sobrevivência do regime. Portanto, não esperem pela total, completa e irrestrita desnuclearização da Coreia do Norte, e muito menos pela reunificação da península. Mas então, o que podemos esperar dessas conversações? Um dos pontos mais importantes, principalmente para a população civil da península, refere-se à reunião de familiares divididos entre o Norte e o Sul. Esse é um ponto que sempre atraiu as atenções em ambas as Coreias, já que famílias inteiras foram divididas em 1953, quando a zona desmilitarizada foi criada. Irmãos, tios, sobrinhos, pais e filhos foram separados há 65 anos atrás, e isso representa uma grande dor e uma cicatriz muito visível na sociedade de ambas as Coreias. E muito provavelmente serão discutidos e acordados meios para facilitar o reencontro familiar em casos reconhecidos de separação forçada. Outro ponto importante tem a ver com o levantamento das sanções que a comunidade internacional tem aplicado contra a Coreia do Norte. São sanções realmente muito duras, e que aos poucos, mesmo com o apoio da China e da Rússia, estão minando a, por si só, muito frágil saúde econômica da Coreia do Norte. E Kim Jong-un, muito bem armado com seus mísseis e as suas bombas nucleares, provavelmente irá demonstrar a sua intenção de não produzir muitas bombas, ou até mesmo de desmontá-las e não voltar a montar outras. E com isso, tentará que a ONU levante algumas dessas sanções. Muito provavelmente serão também discutidos novos acordos comerciais entre ambas as Coreias, algo que só será possível se, de fato, algumas das sanções forem levantadas. Ao contrário de outras reuniões que aconteceram no passado, lideradas por Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-un, As conversações de hoje, decorreram num clima bastante aberto, e acima de tudo, muito pouco protocolar. Envolvendo até mesmo uma caminhada por um parque, longe dos microfones e dos assessores. Com ambos os líderes, conversando de forma bastante franca. Outro ponto a destacar, refere-se a cobertura que a TV estatal norte-coreana está dando ao encontro, referindo-se a Moon Jae-in, como presidente da Coreia do Sul. Pode parecer simples, mas isso é algo único na história, já que a mídia norte-coreana nunca reconheceu a Coreia do Sul como um país, habitualmente chamando-a simplesmente de a parte sul da Coreia. Todos esses pequenos detalhes, dão a entender que dessa vez, as negociações são sérias, e que o estado de guerra, que ainda vigora entre as duas Coreias desde 1950, poderá finalmente chegar ao fim. Mas como eu referi, não esperem a desnuclearização completa da Coreia do Norte, e muito menos a reunificação. O que poderá sair desse encontro histórico, é uma diminuição importante e muito significativa, das tensões naquela região do globo. Mas muita coisa irá depender também, do próximo encontro entre Kim Jong-un e o presidente Trump. Com o presidente norte-americano, já tendo reagido muito bem, ao encontro de hoje, através da sua conta no Twitter. Aos poucos, parece que a paz voltará à Península Coreana. Uma paz precária, e muito baseada no medo da aniquilação, mas que não deixa de ser paz. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, e de compartilhar com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. e não se esqueça de deixar aqui no canal. E aí 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 Obrigado. Obrigado.